Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu já tinha começado com o Luciano, a gente vai dar uma repaginada porque precisamos organizar algumas coisas aqui, que tá ali, lá atrás, aí a gente precisa expor, e daí eu vou mostrar para vocês como é que tá e o que a gente vai conseguir organizar, tá? Então, esse é o vídeo reorganizando, na verdade, algumas coisas que vamos trocar de lugar para tentar otimizar o espaço, porque a nossa loja é igual coração de mãe, tem que estar sempre cabendo mais coisas, e a gente precisa fazer essa organizada. Vou mostrar para vocês como é que tá e a parte que a gente vai mudar. A verdade, eu ainda não sei bem o que vamos conseguir fazer, mas vamos tentar pelo menos, né? Então, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Gente, assim, aquele fundo lá é o fundo das perfumarias, e aqui atualmente a gente tá colocando bolsas, né? Aí, bem aqui também, alguns toques de algum produto da Boticário, algumas fitas. Aqui, gente, ó, vai ficar sempre o barulho aí do ventilador. Aqui é o balcão atualmente, ó. Aqui é o balcão atualmente, a gente já começou a tirar aqui algumas coisas. Ó, ali tá bagunçado ainda da venda dos namorados. Aí, eu pretendo deixar essa parte aqui livre, porque é essa parte aqui que fica atrás do balcão, ó. Aqui tá o balcão, a gaveta. É isso que fica atrás do balcão. E eu tava pensando que é melhor eu deixar a perfumaria, que é mais caro, atrás do balcão. Até porque quando o cliente vem comprar perfume, a gente acaba tendo que sair daqui para auxiliar ele lá na compra. E também tem gente que fica mexendo nos perfumes, nas nossas amostras, ó. Tem alguns ali que tem amostra, né? Então, os perfumes, eles são mais caros. Eu acho que vai ficar melhor assim. E daí, a gente vai deixar esse espaço aqui livre, porque a gente quer colocar alguma coisa aqui, que tá faltando organizar. A gente vai ver se consegue organizar aqui. Eu vou mostrar depois pra vocês o que a gente conseguiu fazer. Ó, então essa partezinha aqui que era o Lzinho do balcão. Aí, o que eu pretendo fechar? Vou pegar essa parte aqui, somente, e encaixar aqui, bem daqui pra cá, ó. Aí, no caso, vai ficar só um espaçozinho aqui, de uns 50 centímetros. Aqui, uns 50 centímetros, que é pra gente passar. Aí, vai bloquear o acesso direto dos perfumes para os clientes. E é isso. Vamos lá ver o que conseguimos fazer aqui. Pessoal, eu voltei aqui rapidinho pra falar com vocês e respondeu uma pergunta de uma escrita. Ela perguntou assim, se, na minha opinião, eu acho que vale a pena vender brinquedo. Que ela tá começando agora e a loja dela é online. É, é assim, gente. Na minha opinião, eu acho que é bom a gente tentar, né? No caso, você que tá começando, né? É online. Então, no caso, toda pessoa que trabalha online, ela divulga. E acontece muito de pessoas quererem dar alguma coisa de presente e tal, dar um brinquedo. Coloca junto aos produtos, né? E, principalmente, brinquedo educativo, né? É uma boa ideia, assim, experimentar. Na verdade, como é de início, eu sugiro que a gente comece comprando pouco, né? Pouco brinquedo, só pra testar. É, compra um ou outro educativo. Um ou outro masculino, feminino, né? E aí, faz a divulgação, deixa disponível, porque a gente só vai saber tentando. E acostumando também a pessoa, porque a partir do momento que a pessoa tem, e aí a cliente sabe que você tem, às vezes a pessoa é convidada pra ir a um aniversário, e ela tem o teu WhatsApp, e aí ela já te passa uma mensagem, aí tu já faz uma venda. Ou seja, eu digo que é uma possibilidade a mais de venda, né? Então, eu acho que é uma boa ideia, sim, experimentar, né? Então, respondendo aí pra você, que fez essa pergunta, eu respondo dessa forma, né? Que você tente, né? Invista, e coloque junto ao seu catálogo, né? E aguarde, mas não invista, não faça um investimento alto, né? Só pra experimentar, e ir acostumando as pessoas. Comentem aí também, vocês, garotas, meninas, empreendedoras, o que vocês acham? Se vocês tivessem uma loja online, e se vocês colocariam brinquedos. No meu caso, eu colocaria, porque o nome já tá dizendo, variedades, né? Então, ter um brinquedo ou outro, se encaixa em loja de variedades. E hoje em dia, as pessoas, elas querem muito a facilidade na palma da mão, né? Então, a loja online, ela tem suas vantagens, sim, né? Tem suas desvantagens, mas tem suas vantagens. Uma das vantagens é que a pessoa não sai do lugar da casa dela pra ir lá na loja. Ela vê no status, ela vê, né? Ainda mais quem tem lista de transmissão, quem divulga em status. Aí, a pessoa tá ali, passando status, ela vê que você tem, né? Então, eu acredito que é uma boa ideia, sim, tentar. E, vou mostrar pra vocês, eu já comecei as mudanças aqui na loja. Eu não consegui terminar, gente, já é seis e quase seis e meio, eu vou fechar. Eu e o Luciano, trabalhamos aqui. E aí, como tava atendendo toda hora, chegando o cliente, eu não consegui gravar pra vocês o processo de arrumar que a gente tava, né? Mudando as coisas de lugares. A gente ainda não terminou, mas eu consegui desocupar bastante espaço. E amanhã, eu vou otimizar mais espaço ainda. Eu vou tá mostrando pra vocês e amanhã, se Deus quiser, eu gravo o vídeo já com mais coisas organizadas. E aí, eu vou virar aqui pra vocês pra ver como foi que ficou, tá? Comentem aí também se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar que nem eu tô respondendo pra essa empreendedora aí que tem a loja online, né? Que tá com essa dúvida. Ela pediu a minha opinião. Eu vou tá olhando nos comentários se eu puder ajudar. E vocês também aí, meninas, comentem aí pra ela, tá? Ajudando. Eu vou deixar uma indicação também de uma colega, tá? De um canal pra você seguir lá, tá bom? Como eu prometi lá no meu grupo das empreendedoras que quem tiver esse canal eu ia a cada vídeo meu indicar uma, tá? Então, eu vou deixar aqui no vídeo pra você dar uma visitadinha lá, né? E se inscrever. Vamos lá, que nem eu disse, a corrente do bem é assim, um ajudando ao outro. Tudo que a gente planta é aquilo que a gente colhe, tá? Então, fica aí com o final de como está ficando a loja, porque não terminamos amanhã, se Deus quiser. É um sábado. Eu vou vir pra loja de manhã e vou tá terminando com o Luciano, né? Mas a gente deu uma boa adiantada aqui sim. Vamos lá ver. Pessoal, eu vou começar daqui. Essas cadeiras aí estão no meio porque justo eu quero um lugar pra encaixar elas. elas estavam ali no depósito e daí eu tava tão reorganizando porque não somente essas cadeiras mas outras coisas eu quero encaixar aqui. E aqui continuou a mesma coisa. O que que eu fiz foi tirar esse móvel daqui que tava aqui. Ficou assim lá que eu disse que eu ia deixar o balcão no final. Essas cadeiras vão sair daqui. A minha intenção é colocar ela pra cá amanhã. e vou afastar essa aqui do corredor pra afastá-la um pouquinho mais. Essa cadeira eu vou encaixar aqui amanhã se Deus quiser. Essas aqui vão sair do meio do corredor. Aqui ficou bem espaçoso, olha. Eu tirei esse móvel aqui que tá aqui. E aí, gente, eu consegui desocupar aqui um pouco. Na manhã eu vou tá organizando esses bóris da Avon aqui e vou organizar mais coisas. Então, aqui eu consegui deixar esses dois espaços livres. Aí, eu deixei essa prateleira aqui. Deixa eu ver daqui pra vocês verem. Então, ficou assim. O balcão de atendimento vai ser lá no fundo. bem no fundo. Vai ficar melhor pra ver quando tirar as cadeiras do meio. E o que eu gostei é que os presentes continuaram bem visíveis. E esse lado aqui, olha. Ficou pra colocar bastante coisa. Consegui desocupar muito espaço aqui. Aqui é porque falta eu organizar. Consegui muito espaço mesmo. Falta só mesmo ir relocando as coisas e reorganizando. Então, essa parte aqui, toda essa parte aqui de cima que ficou aqui dá pra trabalhar colocando kit e colocando coisas em promoções que eu acho que é o que eu vou fazer. Então, aqui, olha. Ficou bem espaçoso. Achei que ficou melhor dessa forma. Então, eu tenho que ir me organizando até quando Deus quiser, né? Porque quando Deus permitir a gente vai construir a outra loja. Mas isso é provisão de Deus. agora mesmo eu tava pensando a gente ganhar que dê pra gente comer, sustentar nossos filhos. Isso já é uma maravilha de Deus, né? Então, eu já sou muito grata a Deus por tudo isso. Se Deus permitir ele não voltar a gente vai construir a outra loja. Aqui continua a mesma coisa. Se não se não permitir tá tudo certo. Eu tenho orado, eu tenho feito um propósito com o Senhor Deus pra ele tirar o materialismo do meu coração. Quem me segue desde o início, gente, sabe que eu usava muitas joias, assim, ó. Não é que eu deixei de gostar e tal, mas eu fiz um voto com o Senhor Deus que Deus tirasse de mim, né? Todo materialismo que eu passasse a usar as coisas. Não por soberba, por vaidade. E aí eu antigamente parecia que eu me sentia nua se eu não tivesse com a mão cheia de joia, pulseira, né? Eu tenho vários, gente. Não sei se vocês perceberam, ó. Tô bem simples, olha. E graças a Deus, Deus tem trabalhado no meu coração sobre isso. Por que que eu tô falando isso? Porque a minha, assim, a vontade da gente era construir logo lá na outra loja, porque tá muito apertado. Mas Deus tem cuidado da gente. E aí não tem brita na cidade, não deu certo. então eu tenho aprendido que, ó, gente, bem estreito, eu tenho aprendido que se não dá certo é porque o Senhor Deus ele não quer naquele momento, né? Então se ele não quer nesse momento, então tudo bem, tá tudo perfeito. Mas se fosse eu antigamente, eu ia ficar o menino, aquela criança que quando quer as coisas e o pai não dá fica zangado, né? Então, eu tenho orado e fiz esse voto com o Senhor durante seis meses, né? eu não usar essas aqui. Olha o corredor como é bem estreito. Não usar joias, essas coisas assim, porque Salomão dizia que tudo era vaidade, né? Só que depende do coração da gente pra que a gente usa, o que aquilo significa pra gente. Então o que eu tenho pedido pra Deus é que o materialismo não tenha o significado de um brilho reluzente em mim. Eu não sei se eu sei explicar com palavras, mas é isso, gente. É... Então... Aí por que que eu tô falando isso do meu voto com Deus, com o meu propósito, que tem a ver com as joias e a loja? Porque se fosse eu antigamente eu ia querer ficar de uma forma ou de outra fazer com que desse certo e tal, entendeu? Me chatear. E hoje não, eu tô calma, eu tô tranquila e hoje eu tô orando, Senhor, me deixe feliz com o que o Senhor já colocou na minha vida, me deixe... É... Me sentir uma pessoa já realizada, uma pessoa alegre, né? Com a presença do Senhor Deus. E hoje, gente, vocês acreditam que em relação a usar joias e tudo, pra mim tanto faz, mas antes... Ixi, eu não saía sem elas, sabe? Parece que aquilo era algo muito necessário na minha vida. E esses seis meses que agora no meio do ano já vai fazer, eu tenho percebido que tudo é fútil. É tudo fútil, a gente morre e não leva nada, né? É... Se a gente não tiver a graça de Deus, a salvação da gente, é... Nada vale, né? A palavra do Senhor diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então, que a gente possa estar vigiando, né? A nossa alma e nos despindo, tirando todo o materialismo, que isso nós não vamos levar a nada, né? Então, meu povo, voltando ao assunto de empreendedorismo, que tem a ver empreendedorismo com isso, é o materialismo, gente, a gente não tem que confundir empreendedorismo com materialismo, né? O materialista é aquela pessoa que ela quer de todas as formas, ela vive e respira pra ter, pra mostrar pras pessoas que elas... que ela tem, né? Isso não é saudável na vida da gente. Eu penso que não é saudável, né? Eu penso que o que é saudável é a gente tá feliz com a presença de Deus na vida. E esse foi o vídeo, pessoal. Não esquece de comentar, nem que seja um coraçãozinho. Não esquece de dar um like se você gostar, se você tá achando da loja. e aí eu vou tá vindo com mais vídeos. Eu tô gostando, gostei de voltar a gravar vídeo pra vocês. Amanhã eu vou tá reorganizando. Aí se já tiver alguma pergunta que eu possa responder, eu já vou vir aqui no vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Fica com Deus em nome do Senhor Jesus. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.